Muita novidade você vai encontrar aqui no Palácio dos Armarinhos. Tem tudo para você fazer o seu artesanato e ainda você pode fazer os seus cursos com aulas gratuitas. Então aparece aqui, tem cursos de costura onde você pode fazer jogos de cozinha, bolsas, necessaire, tem ainda chinelos. Você ainda pode aprender a fazer aplicação em patchwork, bordados, crochê, tricô e tudo isso com professores especializados e uma sala ampla, climatizada e com atendimento nota 10. Agora você vai encontrar aqui muita novidade em tecidos nacionais, importados e uma grande variedade em estampas e também cores, tá? E ó, só para lembrar você, já chegaram os tecidos de Natal 2016. Isso mesmo, já antecipa a sua compra. E mais, aqui no Palácio você também já encontra os lançamentos de fios de verão para o seu tricô e crochê. Não deixe para depois, vem aqui no Palácio dos Armarinhos e atendimento é diferenciado, é ou não é? Ah, com certeza, eu garanto isso. Novidade está aqui no Palácio dos Armarinhos. Luiz Pereira Barreto, 235-3625-2707, ao lado do Hotel Chamonique. Passa aqui, o pessoal está te esperando.